Jesus Cristo mudou o meu viver Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo deu-me paz e perdão Diferente hoje é o meu coração O amor só conhecia em canções Que falavam de ilusões Mas agora é diferente Isto falo a toda gente Pois Cristo deu-me o seu amor O amor só conhecia em canções Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração O amor só conhecia em canções Que falavam de ilusões Mas agora é diferente Isto falo a toda gente Pois Cristo deu-me o seu amor Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver Ele é a luz que ilumina meu ser Sim, Jesus Cristo mudou 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 Obrigado.